Como usar o chat GPT para produzir atividades pedagógicas? Você quer aprender a usar o chat GPT para produzir atividades pedagógicas e assim economizar tempo no seu planejamento, sem precisar levar atividades para casa, sem precisar produzir atividades em casa, sem perder o seu final de semana, sem perder o seu tempo com a família, você chegou no vídeo certo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Davi Souza e seja bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o curso chat GPT para professores. Para você que não conhece o que é o chat GPT, chat GPT é uma inteligência artificial que, por ser uma inteligência artificial, através de comandos específicos que a gente produz, que a gente manda para eles, eles vão produzir uma determinada informação. Essa informação pode ser convertida em uma prova, em um texto, em um texto com personagens, em um comando, em um aviso escolar. E em tantos outros recursos que a gente pode produzir isso em minutos, assim como eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Para você aprender todas essas informações, é só acessar o canal aqui que eu já deixei disponível para você. Beleza? Uma das perguntas que mais surgiram, tanto no Instagram como também lá no meu contato do WhatsApp, foi em relação a quem pode participar do curso chat GPT para professores. Se você é professor da educação básica, ensino infantil, ensino fundamental nas iniciais ou finais, ou ensino médio, ou até mesmo ensino superior, você pode utilizar esse curso, porque ele vai te ensinar sobre como utilizar a inteligência artificial para a produção acadêmica. seja você como professor ou seja você como acadêmico, porque às vezes os acadêmicos ainda estão estudando e precisam produzir atividades para o estágio, por exemplo. Eles já estão trabalhando dentro da escola e precisam dessas informações. Esse é um curso 100% online, onde você vai conseguir acessar ele através do seu computador, celular, tablet, onde você vai ter acesso durante todos os dias, em qualquer horário, manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, final de semana, feriado, para facilitar a sua rotina. Professor trabalha manhã e tarde e às vezes tem professor que trabalha à noite também, que é três turnos, que é professor 300 horas. E ele não tem muito tempo para produzir essa atividade. Se você aprender a utilizar esse recurso, o seu tempo de planejamento, que por exemplo, se você demora quatro horas para produzir um texto com personagem, o ChatGPT vai te ajudar a fazer todo esse processo em menos de 20 minutos. Você vai precisar dedicar um pouco mais de tempo só para editar essa informação e colocar no Word, que é aquele documento padrão para impressão. Mas no mais, ele vai produzir tudo para você em detalhes. E outra, se você precisar corrigir essa informação, você manda um outro comando e ele corrige novamente. Tudo bem? Então, esse é o ChatGPT que pode ser acessado por qualquer professor. Mas professor, como é que eu faço para ter acesso? Você vem aqui e clica em Saiba Mais, que vai atualizar a página. A página vai para um outro lugar, que é esse lugar aqui, que é 100% seguro. Você vai clicar aqui, ir para o carrinho e assim você vai ter acesso para adquirir o curso pagando esse investimento e economizando ali tempo na produção acadêmica, não precisando sacrificar o seu final de semana produzindo prova, não precisar sacrificar o tempo que você tem com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, namorada. Enfim, você não vai precisar dedicar do seu tempo, abdicar do seu tempo para produzir essas atividades, porque a própria tecnologia vai utilizar isso a seu favor, fazendo com que você tenha mais tempo para descansar, mais tempo para ir ao cinema, para escutar uma música, para dormir, para sair com sua família e o mais importante, viver. Então, se você, querido professor, querido acadêmico, querido estudante, quer aprender a utilizar a inteligência artificial para potencializar a sua produção acadêmica, a sua produção enquanto docente em relação às atividades para os seus alunos, para você adquirir esse curso, é só você vir na descrição desse vídeo, eu já deixei o link online, o link oficial, onde você consegue acessar ele através do seu computador, tablet ou qualquer mecanismo que tenha internet. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários ou fala comigo lá no WhatsApp. Beleza?